Fala galera, beleza? Hoje você vai aprender a como fazer um ovo de chocolate recheado de colher para você poder vender na Páscoa, dar de presente para quem você quiser, acompanhe esse passo a passo É muito simples e muito fácil essa receita Vou utilizar para fazer o meu ovo da Páscoa de colher o chocolate fracionado para fazer a casquinha Pode ser qualquer marco, chocolate fracionado, eu vou colocar na vasilha e vou levar no micro-ondas durante 30 segundos Para derreter o chocolate é necessário que você faça de 30 em 30 segundos para que o chocolate não queime Também você vai regularizar a potência do seu micro-ondas para 50 para não correr o risco de queimar Se você queimar o chocolate, estragou, joga fora e recomeça Então, esse processo para derreter o chocolate tem que ter muita paciência e muita calma Porque é de 30 em 30 segundos Eu vou levar agora esse meu chocolate 30 segundos no micro-ondas e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar 30 segundos após, olha o chocolate como já derreteu Ficou ótimo Se não derreter com 30 segundos, você coloca mais 30 segundos e mexe o chocolate Para derreter o segredo é de 30 em 30 segundos Se o seu micro-ondas for muito forte e você não souber regular a potência Coloca de 15 em 15 segundos e vai mexendo para poder dissolver o chocolate e não ficar nenhum emboladinho nele Essa é a forma que eu vou fazer o chocolate É da marca BWB, eu acho que é a única que existe aí no mercado para quem faz chocolate Quem trabalha com esse tipo de produto artesanal Esse é o silicone e aqui é a base Aqui tem uma marquinha, ó Nessa forma tem uma marca, uma lista, espero que dê para você ver Que é a marcação até onde eu vou preencher de chocolate A marcação até onde eu vou preencher de chocolate Vou dar uma batidinha para as bolhas saírem O ar para o chocolate não estragar e ele manter mais tempo a qualidade e o sabor, tá? Então assim, é sempre legal você dar umas leves batidinhas para poder o ar sair Espero que dê para você ver aí na sua casa saindo algumas bolinhas estourando Agora eu vou colocar essa parte É bem simples essa forma, então assim, não tem complicação para você fazer na sua casa É muito rápido Essa forma aqui, ela custou R$7,00 apenas Poxa, olha como que é fácil e prático Você vai agora dar uma apertada Agora, dessa maneira, eu vou colocar virado na geladeira durante uma hora Já para que endureça E já volto com o recheio maravilhoso de ganache para você aprender aí o passo a passo Vamos fazer um ganache de chocolate branco Eu vou começar quebrando toda a barra de chocolate, tá? Ganache é sempre bom você fazer com chocolate nobre Chocolate fracionado, ele não é muito legal para fazer um ganache O sabor não vai ficar tão gostoso 100 gramas de chocolate branco Vou levar no micro-ondas durante 15 segundos para derreter esse chocolate Chocolate branco, você tem que ter muita paciência na hora de derreter Porque ele queima muito fácil Então eu não vou correr o risco Eu já fui fazer a receita do ganache com chocolate branco e eu queimei Eu não sabia que queimava, mas queima Eu passei do ponto do tempo Então presta muita atenção 15 segundos De 15 segundos você vai conseguir derreter esse chocolate E ter sucesso para fazer o seu ganache de chocolate branco Você vai poder rechear torta Vai poder fazer cupcake Também pode fazer recheio de trufa Vai ficar ao seu imaginário Depois o que você vai fazer com o seu ganache de chocolate branco Aguarda aí que eu vou levar no micro-ondas 15 segundos e já volto Deixei 15 segundos Já amoleceu meu chocolate Imagina se eu tivesse colocado mais do que 15 segundos Se eu tivesse colocado 30 segundos Eu ia até correr o risco de queimar Porque tá muito quente hoje Então assim O chocolate com a temperatura muito quente Ele vai derreter muito mais rápido Então se tiver frio Você vai levar um tempinho um pouco maior Pra poder derreter o chocolate Ó Tô mexendo bastante, tá? Pra desfazer todo o chocolate Olha como ficou Chocolate branco derretido Vou acrescentar o creme de leite Pra fazer agora o ganache Eu não vou colocar muito creme de leite Porque eu quero que ele fique um pouco consistente Porque esse ganache aqui Eu vou rechear Um ovo da Páscoa De colher Eu vou deixar o link aí em cima Que você vai poder clicar E ver Como vai ficar Esse meu ovo da Páscoa de colher Com esse recheio De ganache de chocolate branco O segredo da ganache É você mexer bem Misturar bem O creme de leite com o chocolate branco Pra poder dar o ponto E depois eu vou deixar Na geladeira Durante uma hora A duas horas Dependendo do que você vai fazer Tá? Quanto mais tempo ficar Mais duro vai ficar E esse vai ser o meu recheio De chocolate branco Vou botar na geladeira Vou aguardar Durante uma a duas horas Endurecer Já ficou Aproximadamente Uma hora e meia Duas horas Já endureceu Já até soltou Olha Muito lindo Essa casca desse ovo Agora vou Pra rechear O meu ovo De colher Eu fiz uma ganache De chocolate branco Eu vou Colocar bastante Ganache É muito importante Que você dê Leve batidinhas Pra que todo o ar Saia O chocolate Pra eu cobrir Já derreti Eu vou fazer Eu vou fazer para a cobertura de cima vou colocar esses confeitos aqui vou jogar todas essas estrelinhas aqui em cima olha que visual que dá muito legal galera vou botar na geladeira e vou aguardar mais ou menos uma hora para endurecer e vai estar pronto o meu ovo da páscoa de colher com ganache de chocolate branco olha o resultado final do meu ovo recheado de colher olha que lindo que ficou eu não estou nem acreditando que foi eu mesmo que fiz deixa seu like nesse vídeo se inscreve no canal para que você não possa perder mais nada que eu venha trazer aí para você compartilha com quem você quiser através do whatsapp do facebook também é só copiar o link olha que delícia agora vou experimentar olha como ficou bom demais eu vou ficando por aqui com meu chocolate tchau tchau até o próximo vídeo oliva 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 oliva